Olha essa! Mais de 100 mil mulheres que postaram fotos comuns nas redes sociais acabaram despidas por um robô digital. Os falsos nudes foram criados com o uso de inteligência artificial e espalhados na internet. Uma tecnologia que faz a Mona Lisa conversar com a Vênus de Botticelli. Aqui põe seu braço. Não, tô fazendo aqueles anos. Ou Felipe Neto assumir o corpo da Carmen Miranda. É a Deepfake. Modificação de imagens e áudios usando inteligência artificial. Uma técnica que surgiu há três anos, mas quando cai nas mãos de criminosos, pode arruinar vidas. Usando o Telegram, o aplicativo de mensagens, usuários enviavam fotos de mulheres a um robô. E recebiam de volta montagens do rosto delas em corpos nus. Mais de 100 mil pessoas foram vítimas, a maioria mulheres russas. 100 fotos eram comercializadas na moeda do país, pelo equivalente a 7 reais. Quem descobriu o esquema criminoso foi uma empresa de tecnologia holandesa. Tudo teria acontecido entre julho de 2019 e julho de 2020. O que a gente tem que fazer é, primeiro, tentar identificar de onde isso veio. Divulgar pra minha rede que aquilo é falso. Formalize, tire prints das telas. Porque isso aí certamente vai poder ser utilizado futuramente pra você. Se não houver uma campanha de educação da população em relação ao uso e os riscos, a gente corre um risco de haver danos à democracia, danos à própria população, quando esse tipo de conteúdo é utilizado dentro da pornografia pra se criar conteúdo falso pornográfico. Então, as vítimas podem tanto ser o Estado quanto a própria população. Então, as vítimas podem tanto ser o Estado quanto a própria população.